Negociações, os ministérios também são colocados ali, né, em discussão. Já teve a questão toda envolvendo a Daniela Carneiro, que ainda está no debate, né? Se continua, até quando? Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso? A ministra vai continuar, vai sair mesmo? É uma questão de tempo? Olha, eu espero que a Daniela não saia. Daniela é a deputada mais votada do Rio de Janeiro, evangélica, mulher da Baixada Fluminense. O marido dela, o Vaguinho, e ela vestiram a camisa do presidente Lula na campanha. Eu fico imaginando, se o Bolsonaro tivesse ganho naquela eleição, o que estaria acontecendo hoje com o Vaguinho lá em Belfor Roxo? Já há uma perseguição brutal contra Vaguinho em Belfor Roxo, por parte de agências estaduais, polícia, agências legais e ilegais. Polícia, milícia, tráfego e etc. contra o Vaguinho. Imagina se o Bolsonaro tivesse ganho nessa eleição no Rio de Janeiro, ele seria trucidado. Então ele foi um cara muito leal a nós e eu não acho razoável que se troque a Daniela, com todo o simbolismo que ela tem do Rio de Janeiro, mulher evangélica da Baixada, por um caboclo que fez a campanha, que comemorou a prisão do presidente Lula. Eu acho que nós temos que ter maioria, formar, concentrar um governo, mas tem limites. O que resolve a Câmara, até porque o que resolve a Câmara não é ministério. O que resolve a Câmara é emenda. Eu estou aqui, nem quero ficar aqui, vou voltar para Maricá para ser prefeito. Esse negócio aqui de Brasília não me alegra a vida, mas eu quero dizer que quero ajudar. Sou do PT desde os 14 anos de idade e quero ajudar a formar maioria aqui para ter um projeto de país sendo implantado nesse país. E para fazer maioria da Câmara não é com o Ministério. A participação do Ministério faz parte, mas aqui a emenda é que vai resolver o grosso dos deputados. O Ministério serve para trazer para a participação no projeto mais denso. Agora a maioria aqui vai se resolver a partir de emenda parlamentar. Mas o senhor está colocando isso no sentido de que há uma... O senhor acredita que há essa possibilidade real da Daniela não sair? Ou é mais com todo respeito na questão mais do desejo, que o senhor deseja, ou que o senhor prevê? Que também o senhor é um bom analista político. O senhor sabe como é que acontece a política. O senhor viu o presidente Lula também participando de atos de campanha com o Celso Sabino lá em Belém, o próprio presidente Lira, outras lideranças apoiando o nome do Sabino, até um pouco por conta dessa troca partidária do Vaguinha, essa possibilidade da Daniela trocar de partido também. Mas o senhor acha que há uma possibilidade real da Daniela não deixar o Ministério? Olha, eu defendo a Daniela pelo motivo que eu disse, pelo perfil dela. Ela acha importante para a esquerda estabelecer alianças com esses setores sociais. Ponto um. Ponto dois é porque eu sou leal a quem nos apoiou. Então, eu acho, e aqui quero dizer com toda clareza, eu sou do PT há tanto tempo quanto qualquer petista, nasci em favela, então tenho história para falar do meu partido, eu acho uma deslealdade o que estão fazendo com a Daniela. E eu, como não devo nada a ninguém, eu falo o que penso. Então, a segunda questão é essa. E até agora, quem quer tirar a Daniela, não tirou. Até agora, o presidente Lula manteve a Daniela. Então, eu acho que ela tem que ir para... Eu já disse isso a ela. Ela tem que ir para a pauta positiva, discutir as pautas positivas do turista e tocar a vida quem escolhe ministro e quem exonera ministro é o presidente Lula. Eu acho que ele que tem que decidir o que vai ser feito. Nós, obviamente, seguiremos a decisão do presidente Lula como sempre seguimos.